Meus amiguinhos, meus colegas, estás comigo? Beijo em teu rosto, sorri contentemente Oh, que saudade eu bem sei que me tortura As amarguras sentirei futuramente Minha querida vida rica de criança Só a lembrança ficará futuramente Pelos velhinhos que hoje choram de saudade Sinta em meu peito, meu futuro, esse é presente Minha rocinha ficará no esquecimento No meu futuro virão outros em meu lugar Quando outra voz de criança nos cobrirem Beijo eu consigo se tu fosse em meu lugar E nosso espaço é o sentimento profundo Que sente agora ao ouvir o meu cantar Nos abandona eu bem sei que é feitamente Me corta ardente o coração ao recordar Sua cartinha eu guardarei por lembrança Voz de minha infância, roga a Deus que vou gravar As mais saudosas das manhãs em locução Meu coração vai partir ao palpitar Que emoção desde agora estou sentindo Todos sorrindo sem saber de meu pensar Sei que só luz enquanto meus olhos choram Por Deus que eu penso, meu sorriso já me deixa Morra a Deus que eu penso, meu amor I fillim quando meu pensamento É o que eu penso, meu coração é o que eu penso, meu amor A gente não tem que eu penso, meu amor Eu penso, meu amor Eu penso, meu amor Eu penso, meu amor